Graça maravilhosa, que alegria recebê-la aqui, que honra, que satisfação refeber uma jornalista tão gabaritada, doutora em comunicação que você é, pra mim é uma honra recebê-la aqui, você que é escritora também das boas, e como a gente fica feliz de poder dividir com o meu público uma conversa com você. Boa tarde, Graça. Boa tarde, Mariana. A honra também é minha. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Você é uma querida, você tem histórias bacanas pra contar pra gente, até por toda a sua trajetória como comunicadora, como professora de comunicação, também como escritora, e é bom, por exemplo, hoje aqui, quando eu chego, que eu me encontro com você, vou fazer o programa, eu que sou comunicador, sem ter a formação acadêmica, e eu digo, opa, eu vou entrevistar hoje uma mestre em comunicação. Mas com a sua gentileza e com toda a sua bondade, a gente vai fazer essa entrevista, e pra mim é uma honra ter aqui comigo sentada no sofá da Hebe Camargo, da Santa Hebe que deixou pra mim. Obrigada. Obrigada a você, Mariana. Beleza, beleza. Conta pra mim como é que é a história do livro que você está lançando. Conta pra mim desse embarque, desembarque. Você que é uma mulher viajada, que conhece o mundo, que viaja pelos países, e você transformou toda essa sua história, as suas viagens, as suas experiências, de um livro que deve ser interessantíssimo e riquíssimo de detalhes, para que a gente possa debruçar e descobrir coisas que estão só no imaginário da gente. Não é verdade? A gente está aqui com as imagens aqui, né? A produção está mostrando aqui umas imagens, mas é isso que eu gostaria que você falasse. Aonde você buscou, como foi, por onde você passou, ou qual foram os países que você escolheu, se você foi direto para os países que o turista vai, que a gente já conhece, ou você partiu para países que o turista quase não vai, que fica mais difícil. Exatamente. Começar a falar do livro, é começar a falar um pouco da minha vida. Sim, sim, sim. Eu fui uma menina que não brinquei de bonecas. Sempre brinquei de ser professora. Olha que beleza. Então, qualquer criança que chegava lá em casa, de repente eu estava tentando ensinar o que eu não sabia. Ou seja, eu sou uma professora vocacionada. Sim. Eu comecei a dar aula aos 17 anos, no curso pré-vestibular em Recife. Naquela época, as universidades mantinham cursos dentro da universidade. Sim. Entrei na Universidade Federal de Pernambuco aos 17 anos. Foi quando eu terminei biblioteconomia, que foi minha primeira graduação, e vim para o Piauí. E continuei a escrever. Só que eu deixei aqueles diários de adolescente que todos nós vivemos num momento qualquer. A gente gostava de colocar no papel aquilo que a gente sentia. E quando eu já tinha condições econômicas de lançar, me lançar no mundo, eu comecei a fazê-lo. E quando eu fiz a primeira viagem, e eu conto isso, dou algumas dicas de como a gente não entrar no... Você viajar para consumir, isso nunca é bom. Sim. A gente deve viajar para conhecer culturas. Para mim, Mariano, o mais importante de tudo são as pessoas. Não tenha dúvida. São as pessoas. Então, eu conheço a Europa praticamente toda. Eu vivi três anos na Espanha. Vivi na França. Passei um tempo nos Estados Unidos. Vivi em Cuba bastante tempo. Até porque eu tinha um crush. Sim. Por lá. Que legal. Que ninguém de ferro. Lógico. E a partir daí, por escolha minha, eu preferi Ásia e África. Olha, que bacana. Ásia e África são meus grandes amores. O que nós estamos vendo agora... Continentes riquíssimos, né? Continentes riquíssimos. Riquíssimos. Isso aqui, não dá para parar um pouquinho? Não, ele vai passando, mas a gente vai conversando. Aqui sou eu de falsa cubana. Olha aí, que beleza. Falsa cubana. Olha, eu gostaria que você jogasse só na tela e a gente ficasse vendo pelo monitor da televisão. Pois é. Aqui sou eu de falsa iraniana. Iraniana. Olha que legal. Passou a mim. Sim, pode falar. Graça. Aqui, falsa iraniana. Sim. Aí tudo você tem um porquê. Sim. Por exemplo, o Irã, e nós temos um caso extremamente recente de uma moça que foi assassinada. Porque estava com os cabelos fora, aparecendo. Que não pode. Que não pode. Que a cultura não permite. Não permite. Então, quando a gente vai ao Irã, a gente é orientada para não mostrar o cabelo em nenhum momento. Nenhum momento. Quando a gente desce do avião, a gente já desce com um véu, um lenço, uma touca. Agora, qual é a experiência, a sensação? Eu tinha vontade de perguntar. Era isso que eu ia dizer. Qual é a sensação de você que nós moramos em um país, em um país que todo mundo é muito liberal, muito livre, e você chega em um país, você vai como turista. E para você entrar no país, você tem que, na mesma hora, colocar aquela gurra. A gurra é que a gente chama. Qual é a sensação que a pessoa tem? Mariana, deixa eu te contar uma história. Eu sou camaleão. De repente, eu tenho uma possibilidade, uma chance de me adaptar. De se adaptar. Muito, muito rápido. Isso é muito bom. Muito rápido. Então, o que aconteceu? Quando eu chego ao hotel, tudo bem. No outro dia, eu desço. Pensava eu que estava vestida adequadamente. Todos os dias, o guia reclamava do cumprimento da saia, da calça que estava aparecendo, da manga muito alta. Isso tudo você relata no livro? Sim. Olha que legal a experiência. Para mim, para mim, era muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático, muito menos sofrido. Eu comprava a burca. Sim. E com a burca, eu me senti iraniana. Sim. Me senti mais próximo das pessoas. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você que passou, que conviveu, que conheceu o Irã, essas mulheres são felizes? E o que é a felicidade? É, aí é que tal, né? Como é que a gente mensura se uma pessoa é feliz ou não? Sim, é verdade. Uma roupa, acredito eu, eu sempre fui muito irreverente. Nós não nos conhecemos antes, mas a universidade inteira sabe que a minha marca sempre foi a irreverência. No vestir, né? No vestir, no falar, no desobedecer convenções. No comportamento também. No comportamento. No comportamento humano, né? Humano. Sim. Então, eu penso assim que essa coisa da felicidade, ela é muito relativa. Ela é extrema? Porque eu posso ser feliz vestida de burca e eu posso ser extremamente infeliz de biquíni. De biquíni. Com certeza. Entende? Então, tudo é muito, muito relativo. Graças a tudo isso, a gente vai acompanhar no livro, a gente vai viajar com você? Sim, com certeza. Olha que beleza. Com certeza. Olha que legal. E, por exemplo, aqui, aí sim, eu acho que é sofrimento. E essas histórias dessas mulheres que colocam esse adereço que é para o pescoço crescer, né? É. Isso sim, eu acho. Eu é. É. Me animar. É. Que elas vão crescendo, né? Aí sim, eu acho que é sofrimento. Que a beleza delas está trabalhando o pescoço, né? Que é sofrimento. É. Deve ser muito. Embora, hoje em dia, isso se transformou em turismo. Então, elas vivem graças a esse adereço. As visitas vão muito por conta delas, sabe? E elas são muito, veja essa, o sorriso. Sim. A outra mais velha, porque à medida que a gente vai amadurecendo, você não é de minha idade, eu sou bem mais velha do que você, mas é um fato natural, o sorriso do adulto, ele é mais contido. Porque a pessoa é mais, a pessoa fica mais centrada, né? Eu não sei se é mais centrada, não. Eu acho que é mais temerosa do outro. Temerosa a tudo. Ah, e do outro. Certo. Do outro, penso eu. Sim, sim, tem lógica, sim. Tem lógica e tudo isso a gente encontra no livro. Tudo. Esse livro que você está lançando, que de verdade é espetacular, porque essa mulher tem uma história maravilhosa, ela é doutora em comunicação, escritora, e você há de convir comigo que você lê no... Eu tenho pós-doutorado. Você tem pós-doutorado e a gente, lendo essas experiências dela, você vai viajar junto com ela nesse espetáculo de que é contar uma história do embarque e do desembarque. É extraordinário, eu acho que é um livro de cabeceira que você vai botar no final de semana para você ler e porque ler ainda é um grande conhecimento e a grande viagem de qualquer ser humano é quando você se desbruça a um livro para você ler. É a grande viagem de qualquer ser humano e qualquer situação. Não é verdade, Graça? Sim, Mariano, são 512 páginas. Olha que beleza. 107 fotografias. Olha que beleza. Uma série, como eu falei para você, eu não viajo para conhecer belos restaurantes, táxis luxuosos, eu viajo para conhecer... O povo. A cultura. A cultura local. Por exemplo, eu não consegui, viu gente, comer bichinho frito, mas contive a cara de nojo. Mas botou no prato. Não, não botei no prato. Não botou no prato? Não. Aquela história de comer aquelas paradas, aqueles bichinhos? Não coloquei no prato porque eu me senti que eu estaria cometendo uma farsa. Mas, por outro lado, não botei aquela cara de nojo, botei aquela cara de paisagem. E aí, quando eles estavam comendo isso, o que você comeu no lugar dos bichinhos? As outras coisas que tinham por lá. Tinha algumas coisinhas? Então, eu acho que é muito importante isso. É você respeitar a cultura. Você tem a obrigação de respeitar. De respeitar. E não fazer aquela cara de nojo. Ai, que é... Eu não. Porque eles também devem ter nojo. Vocês conhecem, gente, a cara de paisagem? É assim. Professora de comunicação, doutora em comunicação, como é que poderia fazer diferente. Ótimo o nosso papo. Mas eles também, quando vêm pra cá, eles devem ficar horrorizados com aquilo que a gente come também. Também. Exatamente. O caranguejo. O caranguejo que eu amo. Eu adoro, adoro. Comi ontem. Veito por mim. Opa, pra mim tem um vídeo porque eu amo.